Eu também, eu sempre digo também das cerimônias, dentro de uma visão espiritual e religiosa, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Então, a importância da mulher, porque aí o homem sem a mulher, não é? É só a cabeça, mas precisa que você olhara em várias direções, e nessa hora, o que você falou é a verdade. A mulher realmente adiciona a vida do homem. É assim que precisa ser na vida de vocês dois. Um é direcionando o outro, ou ajudando o outro em tudo que for possível para que o sonho seja realizado. Eu gostaria de ler um texto rapidinho para vocês, que diz assim, olha. O relacionamento duradouro se constrói a dois, dia a dia. A paixão definiu um ponto de partida, mas o amor se tornou uma base. E com ela vieram a amizade, o carinho, o respeito, o companheirismo. E com a decisão de se casarem e viverem juntos, veio também a responsabilidade. É importante saber e ver que a relação de um casamento é como um caminho que os dois disponeram para caminharem juntos. E tudo que for feito nessa caminhada precisa ser em prol de um, de outro, e dos filhos e da família. Sempre pensando assim, você, Valmir, e você, Raquel, foram feitos para o outro? Sim. E isso que está fazendo o que vocês hoje estão nessa decisão, compartilhando esse momento com os amigos e familiares e colegas de trabalho, não importa. Portanto, nessa tarde, eu, celebrante de casamentos e colegas do chuperto Braga, ministro a bênção matrimonial sobre a sua vida, Valmir e a sua vida, Raquel. Confirmando tudo aquilo que vocês vêm se olhando e realizando, e tudo aquilo que Deus fez, faz e ainda irá fazendo na vida de vocês dois. Por isso, casados, eu não vou dizer casados até que a morte os separe, não, pois quem se ama de verdade nem a morte conseguirá separar. Eu vou repetir, quem se ama de verdade nem a morte consegue separar. E vocês serão casados para sempre, até que a morte os separe também. Pode estar em frente com o outro novamente. Bom, gente, agora nós vamos fazer algo que eles nunca fizeram, tá bom? Tá assustado, né? Tá assustado, né? E todo mundo vai aplaudir com muita alegria, mas é muita alegria porque é uma festa, esse primeiro beijo pós-cerimônia de casamento, Raquel e Valmir. Por favor, o beijo e todo mundo vai aplaudir com muita alegria. Esse primeiro beijo é bem confortável, vocês estão claramente. Porque quando eu faço cerimônia, ele tem casados dando dor de mel, de mel, de cerimônia, de cerimônia, de cerimônia. Não, não dá a corda pra ele, não, não dá a vida. Valmir, por favor, seria bom. Muita gente, às vezes, imagina que uma cerimônia de casamento precisa ser muito litúrgica e religiosa. A cerimônia de casamento precisa falar em primeiro lugar de amor, Raquel. Falar de amor, falar a história de amor do casal e falar de Deus e de tudo aquilo que são os projetos do homem, da mulher e da família. Por isso, eu tenho certeza. Ô, Valmir, daqui a 15 anos juntos, daqui a 25 anos, que é a corda de prata, viu? Pode ser aqui também, que todo mundo está aqui hoje, sei lá. É isso aí. Valmir, parabéns por ser esse homem de beijos e bem envelhecedor, do amor, de uma mulher sábia, autorosa e vitoriosa, como a Raquel. Essa pessoa que é boa, essa família, e que vocês se invirtam aí até o dia amanhecer, tá bom, gente? Obrigado, é importante, ator. Obrigado. Obrigado.